Olá pessoal, bom dia aí para todos vocês Aqui Lioto Domingo aí pessoal, para todos vocês Com paz, saúde e felicidade Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Tico em Ação Estou aqui nessa manhã no sítio Riacho do Cortume Fico aqui no município de Sumé, Paraíba Bem no Carizei, Paraibano Veja aí pessoal Que dia bacana aí Dia aí no voado, bonito para chuva Hoje é 2 de junho de 2024 Para você que vem chegando no canal agora Gosta desse tipo de conteúdo, não é inscrito ainda no canal Para nos ajudar aí pessoal Só é você se inscrever, deixar o seu like E apertar aí todas as notificações aí Para não perder nenhum conteúdo do canal Que é postado toda semana E todos os dias pessoal Tem conteúdo novo aí Postado no canal aí para vocês aí Espero que todos vocês gostem Aqui pessoal Várias chacras que tem aqui Nesse sítio Cortume Tem ali A caixa né Com as caixa d'água aí Para abastecer água aí O pessoal aqui do sítio Voltado aí pela prefeitura né E tem muita chacra bacana aqui pessoal Aqui onde vai ser uma igreja Aqui ó Ali bem na frente pessoal O intuito que eu vi aqui foi Resistir uma chacra Que se encontra à venda aqui né A chacra do sibirino Chacras bacana tem por aqui pessoal Para você que já é inscrito no canal Curta e compartilhe Precisa aí do nosso trabalho aí Para filmar um sítio Uma propriedade Uma chacra Um carro Uma moto E postar no canal aí Você só é Entrar em contato Com o canal aí Contato é 9916 8728 Para ressaltar pessoal É 83 O DDD Paraíba E a gente vai chegando aqui Na chacra Que é essa aqui pessoal Viu Vem Essa chacra aqui tem 110 De largura Por 300 De comprimento O dono está ali A gente vai Se aproximar ali Para mostrar mais coisa aí Sinto esse aqui Que é bem movimentado Viu pessoal É bem movimentado Aqui esse sítio Ali na frente Ali tem Lá na frente Tem Dois ou é três Restaurantes E bastante movimento Por aqui Tem um restaurante aí Do nosso amigo João Né Quer comer aquela galinha Capoeira Aquele Feijão verde Com cuscui Carne de bode É lá no restaurante Do nosso amigo João E tem mais restaurante Lá para frente Pessoal E eu fui lá No restaurante dele Muito bom Bacana Viu Entendimento Só ouro Né E tem mais lá Restaurante também É isso aí Tem aquela lá na frente Pessoal Olha Bacana Aqui pertinho Da cidade Uns três quilômetros Daqui para a cidade Olha Aqui é a entrada Que a gente vai entrar agora Para a chácara Né Ele vai deixar o contato Aí pessoal Você que tiver interesse Né Só é entrar em contato Nosso amigo Sivirino Seu Sivirino Vem aí Olha Uns ganso africano Aqui Ô Sivirino E esse cordãozinho aí No pé Isso foi criado de novinho Aí botou um cordãozinho No pé aí Para marcar Né Isso É para vender Seu Sivirino Não é É só É filhote Ah Mas o jeito que está aí Não é para vender não Ah Pai e mãe Isso é para tirar E é O casalzinho Só vendo os filhotinhos Né Isso Oi Vendo os casal grandes Vendo os casal grandes Isso aí pessoal Interessado em comprar Um casal desse aí Viu É africano Né Reservazinha de capim mineral E surdo E surdo E tem um Tem um Pé de futeio Tem um Pé de goiabia Caixa E abastece a casa Água de uso Né E para aqui Para O resto Para as plantações Né De coco Abastece tudo aqui Essa caixa aqui Que é água Para Os ganchos É A criação de ovelha dele Pugado Aqui pessoal Tem um tanque Também Aqui é para os ganchos Isso É para os ganchos Tomar banho Né Fecha tomar banho Eles vêm para aqui Só que Eles não usam ainda Pessoal Mas está aqui De novo Olha Deu uma ripada Aí nos pés de coco Pessoal Olha E aqui pessoal São Dezoito Pés de coco Aqui Tudo ripadinho Tudo limpinho Veja aí Chacrinha Bem organizada E aqui tem Esse barreiro Aqui pessoal Barreirinho E pessoal E a aguada Aqui no gotejamento Para não destruir água As mangueiras Aí No gotejamento Pessoal Tem essa cisterna Aqui pessoal Vamos perguntar Quantos mil litros De água Ela acumula Deixa ele vir ali Pessoal Para não tratar Para ele Quantos Mil litros De água Ela acaba aí Né Esse vilinho Está vindo ali Pessoal Perguntar Quantos mil litros Ela pega aqui Mancinho Mancinho de conduta Pessoal Os dois aí É só Mancinho de conduta Aí Os boi aí Seu Se virindo Seu xodó É Está vendo Deus a Deus Viu Comprou eles novinho Foi novinho Foi novinho Foi novinho É uns bezerrinho Graúdo Oi Faz até pena Vender Né Ah O cara se apega Né E chega ligeiro Se for botar no carro Ligeiro demais Conduta Ele chega logo No carro aí Né Está vendo Primeira No caso ela pega Trinta e sete mil e quinhentos litros Aqui Ela é dentro do chão Ela é dentro do chão Ela é mais Mais para baixo É E é Olha pessoal Água vem da onde? Da barragem Da barragem E é Tem mais uma torneira aqui Para você Para a mangueira Fazer o gotejamento Para aqui Olha Aí joga água Lá para cá Em bomba Em bomba Isso tem a bomba Tem também Só é ligar E pronto Essa palma aqui É orelha de elefante Cinco mil eiro Cinco mil eiro Cinco mil eiro de palma Pessoal Olha Olha Cinco mil eiro de palma Tem aqui Olha Cinco mil eiro de palma Viu Mostrar ali A barragem Para vocês Ali pessoal Ela conserva mais de um ano Com água Tem cascalho aqui Né Aqui é um pé de Aqui é pé de anjico Não Meu nome é pé de De que? Aroeira É um pé de aroeira Pessoal Olha E aqui é a barragem Afundar mais É afundar aí no meio Dela No meio É muito fundo Ali Toda funda Eu já paguei um dia Para o cara Falei tudo Até o jacosatua Está só a minha Só no seu NMA E essa água Que tem aí ainda Vai lá para o tubo Noverde Deu filho do ano Porque Se ele encher É o ano Eu tiro o ano Bom demais Graças a Deus Né É só cascalho Firmo aí no chão É Primeira Quem comprar Está comprando Uma chacra boa Aqui Tá pronto Só Isso Tudo cheio Ali em cima É onde tem aquele Que é pé de um buzeiro Aqui ó Achei a mangueira Que vai lá para Encher lá Isso Enche para lá Para ela Com a bomba Olha ali pessoal A mangueira Vai lá para a caixa Lá em cima Olha as grotas Tudo dentro da barragem Tudo para ela E daqui é bom Que vem É uma água Todinha limpa Todinha limpinha Todinha limpinha É Aqui pessoal É uma proteção Ali que a água Vem de cima Ali para não Fazer buraco Indo para Aí para a chacra Da frente Né Aí E não ir para frente Mandou passar a máquina Aqui Paga que desce Aqui de cima Da serra Aqui Já arrebata Aqui Desce direto Para a barragem Isso No caso Aquela mangueira Lá Enche ela E ela Já abastece Isso Enrigado Tudo direitinho Isso Isso Aqui é um pezão De embunzeiro Pessoal Olha Você vem para aqui O sol saindo De manhãzinha cedo É bom demais Né Severino Olha pessoal Você vem para aqui Aí Marreto Se quiser Né Severino Só o ouro Viu Beijo De Deus Caixinha aí De quantos mil litros Trinta e sete mil litros Tudo cheirinho Quantos anel É Seis Seis anel Seis anel De quatro mil e quinze litros Tá vendo Graças a Deus Aqui ele só faz Se mudar Não vai gastar Com nada E aqui Esse capítulo Que eu fiz Foi feito Para captar Todinha De lá Para não Fiar Nenhuma Essa parede aqui Que eu fiz Para rebater Né Para não apagar E cai tudo Para lá Para ir para o barragem Isso Vem do lajeiro Da água Ela já bate aqui E desce direto Para lá Tudo bem planejado Né É Isso aí Olha pessoal Tem mais um espaço Que você quer Defenda a cultura Defenda aí A natureza Olha só Que lajeiro bacana Aqui Viu Se instruía muito Aqui Eu fiz Essa parede aqui Para descer Vai lá Para a barragem Desce Não vai dar A gente não vai perder A gente vai dar A gente vai dar Toda a gente Baixinha aqui Vai lá Para a barragem É verdade E quem compra aqui É mocó Mocó Tem muito aí Tem Tem Mocó Tem 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 Essas 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 rochas aí Para quem quer Tirar uma foto Quem quer curtir Aí Esse Esse Serrota aí Fazer até um Um ponto turístico Aqui Aqui dá certo Olha aí Vendo pessoal Como é bacana Olha só aqui Essas rochas Olha Isso E aqui pessoal Dá Dois quilômetros E pouco Aqui Viu E daqui Você avista A Serra do Cruzeiro Olha E Cartão postal Da cidade Está por trás Dessa Dessa É de Angica Ali Tem outra Barraginha Tem outra Barraginha E é É por trás Dessa Serra É por trás Aqui tem Mocó Com força Né Olha aqui pessoal Olha Você vir aqui Passear Fazer Self Aqui ó Usando essas rochas Aqui Essas pedras Olha Essa rocha Aqui Que é bonita Pessoal Olha Aqui é moradia De Mocóvio Olha Olha aí Pessoal O que que é de palazé Pessoal E isso aqui É um ponto De lazer Aqui Viu Vai para a frente Ainda Olha aqui Pessoal Aqui você vai encontrar Bastante laje Oi Oi E é Quando está cheio aqui É bonito Quando está sangrando Né Olha pessoal Tá doido Benza de Deus Viu Pessoal Veja aí Que Que Sito bacana Pessoal Aqui pertinho Da cidade Viu Olha aqui ó Aqui ele sempre enche aqui Sangrando Para você Tem criança pequena Para tomar banho No local desse aqui Tanto cheio Sangrando Não tem aparelho não Pessoal Foi pouca né Foi pouca Lajeiro bonito Né Que benza de Deus Olha Olha pessoal Olha daqui A visão que você tem Aí para a Serra do Cruzeiro Da cidade Olha Isso Ela sangra aqui Nessa pontinha aqui Aí fica o marzão D'água aí ó Aqui é laje Aqui não tem Pô de estragar Só estragar Aqui Aqui foi o senhor Que fez o outro dono O outro dono Ela cheia aqui Ela cheia aqui Que aqui é o toico Para ter um toico Aqui tem Cinco, seis meses Cinco, seis meses Olha ali pessoal Mais umas rochas ali Vocês vêm aqui Para o Lajeiro Tira foto Faz umas selfie Aqui é um Aqui é para lazer Aqui é para lazer Aqui viu Contato pessoal Ele vai deixar aí No título Contato dele aí Se tiver interesse Né É ficar a combinar aí A gente pergunta Se tem troca Ou só vende O movimento aqui Desse sítio aqui Nessa rebeira Nessa rebeira aqui Não tem um sítio Mais movimentado Do que esse aqui Porque ali tem a jurema Aqui é rastocotumbo Todo movimento da jurema Passa aqui Aqui já está Cheio de casa O japonês fazia uma casa Muito grande também Agora Sabe Tem aquele fosso ali Esternizador d'água Mineral Perto do terreno também Aqui Aqui é rico de tudo Gasta disso Perto da rua O movimento aqui Quando é do No domingo aqui O movimento é muito grande Que tem restaurante Para almoçar Tudo Aqui o movimento aqui É bom mesmo Quantas chacras tem mais ou menos aqui? Aqui tem muitas Tem uma Não pode nem contar Parece uma vila Né? De chacra Aqui é Se pegar da rua para cá É só chacra Só chacra E o rap deve fazer Outra chacra Também ali Vizinho ali Aqui é só chacra Até chegar na jurema Quem comprar Não se arrepende não De jeito nenhum Sim Tem a energia Aqui Tem a internet Passa na frente ali Se você viu A internet Se o rapaz botou A semana passada A internet já está ali A internet vai apontando Se você quer Liga a internet Se quiser um local Para lazer aí Para 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 a família É aqui Bota aí O sítio O sítio O grande que tem Não tem Viagra dentro Não tem riqueza Certo? Porque eu acho que o sítio Tendo água dentro É tudo na vida Não pode ser O sítio ser grande O negócio tem água Pode ser pequeno Mas tem água Não 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 tem água Tem os poços aí Tem as caixas Que eu encho Tudo em as caixas As caixas é baixas Eu vou mostrar Você agora Dessa caixa aqui Vai O pão de água Vai chegar lá Tudo em gravidade Aqui no Palmeiras Não tem Graças a Deus Tudo em chover Tudo aqui De gravidade Aqui é o balde da barragem Olha Está aqui no fundo Da casa Sítio bacana aqui Daqui de cima Você tem uma vista Lá para o serrote Imagina a vista Que você tem Lá de cima Para aqui Pessoal Deu no pissar Embaixo Isso aqui é Fio de energia Para a bomba Você chega ali Tacar o dedo E água à vontade Isso Vizinho bom Vem pessoal Aqui tem essa chacra Aqui Como eu mostrei Lá na frente Para vocês Lá que eu comecei o vídeo Lá é onde eles vão Fazer uma igreja Aqui pertinho Você compra a chacra Você que gosta De ouvir a palavra De Deus Vai ter aí sempre Para você Da sua casa Estar ouvindo Se quiser ir para lá Também Enquanto te repronta Né A gente sem Deus Não somos ninguém Né É verdade O pézinho de quixabeira Bacana Se tiver na safra Você tem Fruta de quixaba Para comer De quixaba De quixaba Serve para que Tanto Para tudo No mundo Para ferimento Para inflamação Sabe Negócio de gaste Também Para gaste É bom Também É muito bom Pega a água Pega a casca E você bota na água Não tem a parede Não É um remédio Muito bom Olha que chaveira Que serve para gaste Vai ferir É um pau Que você Ele é muito bonito Muito bom De tomar Porque ele fica roxinho É uma 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 Olha o vento Pessoal Olha só A potência Do vento E aqui pessoal Se você quiser fazer Mais plantação Aqui Tem espaço Aqui Olha só A caixa Que vem Que vem lá Do poço Aqui vem Como a gente Aqui é assim Vou mostrar Olha 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 a potência É Beijo Ainda aqui Aqui Vem do Quarta V A caixa é cheia Direto Aí você Se quiser abrir Aqui Olha Abriu aqui Olha Pronto A vontade Aqui Essa mangueira Aqui Eu boto Em gotejamento Do coqueiro Você vai ligar Aqui Liga Liga aqui Liga aqui Liga aqui Pronto Lá Liga lá Porque se for Um carro Um carro Um carrinho De 40 mil Eu prefiro Um carrinho aberto Mais um carrinho aberto Não importa Um carrinho de Assim De uns 30 mil Até 50 mil Para o carro Mas não dá não De que marca o carro O senhor prefere Da Fiete Da Fiete Da Fiete Ou da Vox Ou da Vox Um desses dois Né Um carro aberto Sabe Isso Aí Aí nós conversamos Olha pessoal Pé de rumando Tem também aqui Tudo madurinho Já Tem bastante pé Aqui Tem esse aqui Eu vi outro na frente Ali Esse é um pé De coração É Graviola Graviola Isso é um pé De azeitona Aqui Eu vou filmar Aqui Eu vou filmar Aqui Um pé De aceleroninha Ali Vai botar A multa Vira ali Pé de goiaba Pé de goiaba Já está Sapejando Quem não ouvir Olha pessoal Goiaba Aqui tem uma caixa Aqui Reserva Né Outra caixa Aqui Aqui é tudo cheio Lá do De gravidade Aqui é tudo cheio Cheio Pézinho de limão Aí pessoal Olha 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 Esse é o limão Galego O melhor limão Que tem Galego Olha Pé de manga Aí Vem de lá Vem de lá Também Vem lá Vem lá Da caixa Vem lá Da caixa Também Vem lá De Mostrar Você agora Isso é tudo Engravidade Uma carreira Só De lá Para cá Olha o outro Ali Vem de lá Tem dois pés de gaviola Rapaz Quando tiver grande Aqui é ficar bonito Não vai Vai dentro É tudo Tudo só É gaviola Olha pessoal Vai de fora A fora Aqui O pé aqui O pé aqui Gaviola Tudo pés de gaviola E aqui é o movimento De carro Já vem carro aí Pessoal Olha O movimento De carro aqui É grande É assim direto E aqui pessoal Olha As outras chacras Na frente Olha Olha Onde um japonês Comprou Esse terreno Aqui pessoal Olha Vai construir Aqui também Lá na frente Isso Tem mais uma chacra Lá na frente Mais dois Ou três Ou quatro Da cidade Até aqui pessoal É chacra Viu Outro pé aqui De Olha Ora João do restaurante Está passando aí Já pessoal Para aprontar A comida Lá Galinha Capoeira De luxo Chama Cuida E aqui É tudo Capinhaçu Pessoal Pé de manga 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 Gaviola Outro pé de manga Aqui Outro gaviola Pé de mamão Com pé de limão galego Outro gaviola E o pé de rompí Cadê o filho Isso Meu nome desse pé aqui É Aroeirinha Aroeirinha Aqui para mim Para mim é um paraíso Porque eu fico mais aqui Do que na rua Não gosto Eu gosto mais aqui Vou amarrei dali Fica à vontade Aqui É mesmo que nem rua Não gosto de rua Não E essa 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 casa Esse casarão É novo É novo É novo De feita Bem feitinha Mais duas Aroeirinhas Só o ouro Graças a Deus Olha as espigonas Bênis até Deus Essa é terra boa Que dá milho Dá assim Veio Olha o milho Pessoal Olha Olha o tamanho das espigas Olha Esse quartinho aí Botar Ferramenta de trabalho Aqui Para botar aqui O Comer do bicho Isso aqui Isso aqui é Cheirinho do bicho É Aqui não tem quem goste Quem não goste não Viu Bem organizada Olha A farmacinha dos animais Os animais Isso E o médico é você É Abaixo de Deus Primeiramente Deus Segura É isso aí A ponteira Eu comprei Para botar lá Lá na frente Para ficar mais enganizado Fazer você sozinho Não tem mulher direta Aqui para limpar Né Isso E tem mais uma Garagem aqui Né Mais uma Um armazém aqui Isso Dá até um ponto de comércio Aqui no sítio Né Já Nesse Nessa ideia Né Lá Você que tem carro Bota ali Aqui lá O pêndulo Isso Aqui você quer Entrar com comércio Por aqui Olha Tem um armazém Isso aqui Tudo é sítio Tudo é sítio Olha aí Aqui é só um armazém Tem aqui Vão As mangueiras que eu comprar Para botar Para o monte de mangueira Aí Tem tudo Isso aqui é sítio Eu vou dar aqui Aqui ó Aqui ó A vitória Para fazer a poteira Que passa ali E aqui a vista Ali ó Você não Tá vendo aí Olha o pezão Tem que chave aí Pessoal Olha Você sai aqui Já avista Avistando eles Já É uma forma De fazer Estaca É Forma de fazer Estaca Aquela Estaca de Ferro com cimento É Vou ter aqui Para estaquear Porque você quer fazer Estaca com uma coisa Tá até Com tudo aqui ó Você trabalha Com construção também Predeiro né Isso Olha aí Água de chuva Limpinha Água boa Tudo cheio Pé de limão Pé de laranja Pé de laranja Pé de laranja Pé de Uma torceira De De ababosa Que serve para remédio Também Né E o estrumo Dos animais Serve para isso aí Para estrumar Né Isso Bom demais Só mete Carregar animais Tudo revoco Carregar animais É E cima e embaixo Não Esse aqui é Daquele Do outro Do outro Esse aqui é De um Esse aqui é Do outro revoco Isso Vente separado Também o revoco Quem tiver interesse Quem tiver interesse Né É Quem tiver interesse É Olha pessoal Esse menino Seu interesse mais É carro É Caso e terreno Não quer trocar Caso e terreno Não Ou dinheiro Ou que esteja Um carro Né Na faixa De uns Cinquenta mil E o anzol Que faz a volta Né Exatamente É De jeito E Só entrar em contato É a combinar Né O cara liga E conversa É isso aí É isso aí É muito bom O movimento Aqui Você está vendo Aqui o movimento A gente estava Aqui Todo mundo Aqui Nesse Sim Aqui é tranquilo Ninguém mexe nada Aqui Graças a Deus Eu estou aqui Fazer Dezoito anos Ninguém nunca Mexeu nada Aqui Eu moro na rua A casa fica aqui Sem ninguém aqui Fechada Mas até agora Ninguém mexe nada Graças a Deus Graças a Deus Tranquilo demais E eu moro aí na rua Nunca ouvi falar Que ninguém roubou nada Aqui nesse Aqui nesse Aqui nesse Não Essa região Eu vou mostrar aqui A outra torrida Que vem de lá Pra tu Olha Vem aqui Mais outra A água já vem De lá A vontade É toda enrigadazinha Todinha É toda enrigadazinha Todinha Aí você testa aqui Pra você ver Uma água Pode testar aí Ó Ai doido É mesmo que mineral Boa demais Boa primeira Boa pessoal Boa mesmo Viu Lá de cima Dois quartos Grande Olha pessoal Dois quartos Grande Tá vendo Boa mesmo Primeiro Mais outro quarto Olha Com uma de casal E uma de solteiro Grande Quarto grande Com janela Né Cozinha americana Aqui ó Aqui a cozinha Aqui o banheiro Aqui o banheiro Essa água todinha Vem de lá Toda lá Olha Da do serroto lá Olha Tudo aqui ó Vem lá do serroto lá Tens Limeira Tudo demais Aqui o chuveirinho aqui ó Se você quiser ligar aqui Vem tudo daquela caixa Vem tudo de lá Da caixa Só o ouro Né Aí Aqui tem Aqui tem Aqui tem Tudo com água aqui Macia Tudo Aqui tem Aqui tem Aqui é só Feita Isso Olha pessoal Arias de serviço Com pia Lavanderia Tudo com água Com a mesa Olha Pessoal A hospitalidade daqui É Daquele jeito Viu Só o ouro Olha Rapadura Né Seu sim Vinílio Agora vai dizer o contato Agora pra turma Aí né Seu sim É Vou dizer É 99 86 65 72 Isso 83 Que é o DDV É o DDV Isso A turma pode entrar em contato Pelo WhatsApp Pode entrar Quer ver Você deixa você lá Dar uma saída Olhando alguma coisa Aqui na chácara Né Mas você pode deixar o recado Aí pessoal Beleza Ele atenda aí Estamos aí